Cara, tu pega essa situação, por exemplo, de ontem. É sobre isso que tu tá falando. Na ontem morreu bastante policiais. Além do sequestro do ônibus. Ontem teve um sequestro do ônibus. Teve dois policiais, né? A gente estava se ligando, mais dois sendo alojado. Teve um soldado, foram quatro eventos. Um de serviço, foram quatro eventos. Mais um sequestro. Dois de serviço, é. Seis baixos, João. Irmão, uma pergunta aqui. Quando o bandido morre, o que acontece? É, aí tem manifestação, aí tem aquele reclamor popular ali dos defensores, direitos humanos. E quando o policial morre? Aí tem um silêncio ensurdecedor. É, a gente só vê porque a gente mesmo divulga, a gente fala, a gente troca essa informação. Mas não é amplamente divulgado. Então aí, não é divulgado. É uma notícia breve, né? Breve. Outra vez eu até estava comentando sobre isso. Estava assistindo um noticiário, né? É, ia ser um canal bem tendencioso, para não falar aqui qual é o nome do canal. E aí passou ali, aquele caso, se eu não me engano, do... O que aconteceu lá no Nordeste, a Polícia Rodoviária Federal botou o camarada na mala, né? Sim, sim. E ficou, sem brincadeira nenhuma, mas ficou uns cinco minutos naquilo ali. Só que na mesma semana, tinha morrido dois policiais. Em outro estado também. Cara, eles passaram notícia, se eu não me engano, em oito segundos. Pincelou a notícia só. Eu falei, caraca, velho. Você vê a desproporcionalidade ali. Disproporcional. Cara, e até quando vai ser isso? Nitidamente, desproporcional. Eu falei, cara. Eu acho que a gente tem que fazer uma manifestação. Quando a gente vai morrer. Não consegue fora agora. É, é o que tu falou, né, cara? A questão da mudança da visão da sociedade, né? Infelizmente, prega-se uma demonização do policial, que inclusive a gente até viu isso no carnaval. Então, isso ainda é novidade pra ninguém. Verdade. Tem que ter um trabalho, né? De mudança de visão. Então, essa aproximação da população, até mesmo, Thiago, aqui com os podcasts do seu, do Eterno Herói, dos outros camaradas aí. Cara, é um trabalho importante, né, Lariba? Lariba segue aí também trazendo, levantando a bandeira, cara, das forças militares, policiais. Irmão, e, cara, voltando aqui agora na brigada, né? Vamos lá. Fez o teste, tava avaliado. Como é que foi no teste lá? Cara, tranquilo, irmão. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu era outro cara, né, irmão. Pô, testosterona não tava como. A cara do Jornal trazia a propriedade anti-inflamatória rápida, né? Pô, anti-inflamatória rápida, irmão. Inflamatória rápida. Aí eu fui designado lá pro Batalhão Dompsa. Errar nunca. O único batalhão, o único batalhão de dobragem, manutenção, de suplimento pelo ar do Brasil, tá? É o Batalhão Dompsa. Um abraço pra galera do Dompsa. O Dompsa nunca erra, irmão. O Dompsa nunca erra. Ah, um paraquê. Se o paraquê não abrir, não existe essa possibilidade. Não existe. E se não abrir, aciona o reserva. E o reserva nunca vai deixar de abrir. Mas se um dia ele não abrir, que morra. Porque já era a tua hora. Já era a hora mesmo. Entendeu? Porque o Dompsa nunca erra. Tenho o maior orgulho de fazer parte desse batalhão. E fiquei ali, meu recrutamento foi ali, com os nossos camaradas de 2006, melhor turma da brigada, tá? Por sinal, a melhor formação foi 2006, 02. Todo respeito ao 07 aí. Mas 02 foi a melhor formação. Pé da Branca. Tem Pé da Branca, Doutor? Não. Já começa a diferenciar aqui, ó. Pé da Branca. Mas deixa eu ver se eu entendi. Vocês serviram juntos, é isso? Foi 2007, foi 2006. Na minha formação teve a Pé da Branca. Uma marcha ali de 48 km, aquele pico da Pé da Branca aqui no Rio de Janeiro. A gente atravessa ali a Pé da Branca, começa pro Taquário e vai até Guaratiba. 48 km que dá, as 48 km. Depois tá aí, tu cumpre a emissão lá, depois volta pra unidade. Aí depois as formações, elas foram deixando. Porque antigamente era Xerém, Serra de Madureira. Depois vem Mendanha. Depois Pé da Branca. Aí depois, na tua época, já foi Girante, né? É, Girante, Girante, Girante. Girante, agora tá... Rancho, cozinha. Aí volta pro quartel, aí volta pro quarto. A galera vai comentar aí, ó, nervosa aí. Vai chegar aqui. Mas nada, galera, a formação nunca mudou a formação. Nada justifica. É, nada justifica a formação aeroterrestre. Se abrande, métodos de formações, formação aeroterrestre paraquedista, né? É, não muda, cara. O paraquedista, ele é único. Eu posso dizer que o paraquedista, ele é único. E, como nós falamos, né? Eu sou de 2006. Eu sempre vou dizer que o meu ano foi melhor. Como camarada de 90, vai dizer que o ano dele foi melhor. Como camarada de 80, vai dizer que o dele foi melhor. Ele estava lá. Então, o ano dele foi o melhor pra ele. O meu, eu estava em 2006. E se você é mais antigo que eu, cara, você nasceu primeiro do que eu. Então, por isso que você é mais antigo que eu. Se eu tivesse nascido na minha idade que você, eu teria, nesse ano, eu estaria junto com você. E respeito os mais antigos, mas os novinhos que estão chegando agora em 2024, meu irmão, vai ter a formação deles também, que serão as melhores formações deles. E eles vão compartilhar com isso e a gente vai estar aqui. Formação de Lalu. Faz parte da nossa mística, faz parte da nossa cultura, da nossa brincadeira. Mas não leve isso pro coração.